Eu sou o Arthur, eu tenho seis anos, quero saber qual é o bichinho favorito dos meus amigos. Cachorro. Eu sou um carinhoso, é bom pra brincar, só isso. O gato. Por quê? É, porque ele é carinhoso e é manso. Coelho, porque ele bota o da páspara. Cachorro. Porque é melhor, porque dá pra isso botar ladrão. O coelho. Por quê? Pelo que ele é fofinho, branquinho, também faz caquinha e é mais fácil de limpar. Você já teve um coelho? Já. Como é que era o nome dele? Como é que era o nome? Biscoito. É, meu cachorro. Como é que era o nome dele? Black. Ele era carinhoso, era muito brincadão. Por isso. Meu bichinho de estimação é um cachorro, porque ele não morde e faz carinho na gente. E você, Fabiano, qual é o seu bichinho favorito?